Bom pessoal, nós já entramos, já passamos pelos detectores de metais, que é claro é um procedimento importantíssimo aqui para a gente poder entrar nessa parte aqui, olha, deixa eu já mostrar aqui a vista maravilhosa que a gente tem desse magnífico monumento que a gente não cansa de admirar, que é a Torre Eiffel, não é? Magnífico! Muito bem, eu quero mostrar aqui também, olha, exatamente, eu estou do lado de dentro aqui desse muro de vidro que foi colocado agora recentemente, quer dizer, tem mais ou menos acho que dois anos que já colocaram por conta dos atentados, não é? E aí foi necessário sim colocar esse muro de vidro. A gente pode entrar nessa parte aqui toda gratuitamente depois de passar dos detectores de metais, mas para subir aí sim é que é cobrado, não tem jeito, certo? Vamos passear um pouquinho aqui para vocês verem? Eu vou até ali embaixo, vou pegar a imagem bem debaixo da Torre, e aí para você que nunca viu ela totalmente, uma vista diferente, né? vista debaixo dela. Bom detalhe importante, são 670 degraus até o segundo andar. Que beleza! É o exercício do dia! Vamos que vamos! Olha que maravilha! Eu estou feliz! mais um encontro com ela! Olha, de repente eu lembrei de um detalhe que eu tinha esquecido! Eu morro de medo de altura! Ai meu Deus! Aonde é que eu fui me meter? Eu morro de medo de altura, mas tá bom vai! Vamos conseguir! só faltam aí 500 degraus! Vamos que vamos! Olha aí! mais essa vista, só ferros, ferros entrelaçados, formando esse monumento! 130 anos de história, hein? É! Olha só que legal! Pessoal, a gente vendo bem de pertinho o elevador descendo. São elevadores, são oito elevadores que tem aqui na Torre, viu? E nós já estamos chegando, já no primeiro andar. Então chegando aqui, já então vem comigo, ó! Olha que legal! Primeiro andar... Vamos ver... Olha que bacana! Você que ainda nunca tinha visto... Nós estamos no primeiro andar da Torre Eiffel. Que bacana, hein? Olha aí! Que vista! Que vista! Eita! Eita! Que maravilha! Nós vamos poder ver uma vista de 360 graus daqui. Vem comigo! Olha aí, que legal! Olha que maravilha! Bom, agora eu tô no segundo andar e ainda no segundo andar do segundo andar. Que ainda tem uma parte que a gente sobe ali, ó! Tá vendo? Que ali tem uma pequena parte ainda embaixo e aqui em cima. A gente vê aqui os elevadores, o sistema do funcionamento deles. Olha que incrível! Aqui a tinta já está renovada, então a gente já vê o resultado aí da reforma. Eles são feras, né? Olha que maravilha! Olha que espetáculo! Quanta estrutura, que coisa bem feita, que engenharia, hein? Esse Gustave Eiffel é realmente um gênio sensacional. Bom, eu vou dar um giro aqui pra vocês verem. A vista aqui é sem dúvida a melhor. Melhor do que a do terceiro andar. Porque o terceiro andar fica alto demais, você não consegue ver tudo. Aqui pra mim é o melhor. Aqui, ó. Mostrando aqui. Não tô querendo justificar porque eu não quero subir não, mas é de fato. Olha que lindo que fica daqui, ó! Olha lá o Zanvalides, bem no centro. A tumba de Napoleão Bonaparte. Xandemars, mais uma vez. O pessoal lá embaixo sentado no gramado. Isso aqui, imagina no 14 de julho, num dia, numa festa, num ano assim, como num ano normal, né? Que comemora o 14 de julho com milhares de pessoas. Sensacional! Bom, vamos passear então um pouquinho agora, dando um... Um tour. Aqui pela... A mais de 100 metros de altura. Ai, meu Deus! É demais, viu? E aqui tudo, tudo sem essa... Né? Porque, na verdade, ali... Ali embaixo tem a proteção, aqui não tem. Então, aqui a vista fica bem... Bem ampla. Livre, né? Olha como é que fica bacana daqui. Sensacional, viu? Vamos continuar girando aqui. Vem comigo, ó. Olha só. Essa é a parte que tá em reforma, do lado de cá. No lado esquerdo aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa. Aqui já começa a dar... Ai, vertigem, mas tá bom. Vocês devem pensar que eu sou um... Como é que fala? Um fraco, né? Com essa coisa de altura. Mas sou, viu? Não tem vergonha, não. A gente tem que assumir as nossas fraquezas. Fazer o quê? Já é uma forma de poder enfrentá-las, né? É... assumindo. Ai... Olha aí, que maravilha o trocadeiro! Demais! Que vista, hein? Com a La Défense lá ao fundo. Olha aí, exclusivamente pra vocês. Com muita emoção. É emoção mesmo. Coração saindo pela boca. A flor da pele. É emoção, viu? Demais! E aí... Ai, meu Deus! Vamos andar mais um pouquinho. Olha, a gente... Fica andando entre esses ferros todos. Passa debaixo de um. Pula o outro. Essa é a estrutura. Essa é a torre. Meu Deus! Que emocionante, né? A gente poder entrar no coração do coração de Paris, não é? A gente entrar... Tem uma relação íntima com a torre Eiffel. É isso mesmo. Demais! Lindo, lindo, lindo! Lindo! Mais um vídeo histórico aí pra vocês sempre poderem matar saudade pra quem já conheceu e pra quem não... Olha que... Olha que dia lindo! Olha que vista! Que coisa! Que luz linda! Olha aí! Demais, demais! Que luz linda! Eu tô mostrando agora essa belíssima arquitetura que é o prédio da Galeria da Evolução. Olha que lindo! Vamos chegar um pouco mais próximo? Olha, só esse prédio aqui também já vale a visita do jardim. Você pode tirar fotos aqui. Fica muito bonito, né? E chegou aqui, pessoal, façam de tudo pra entrar na Galeria da Evolução. Se você estiver com crianças, então, eu acho muito interessante. É um... Uma verdadeira galeria, assim, de altíssimo nível. Algo realmente extraordinário, tá? Olha que interessante! Prédio. Zoologia, República Francesa, tá escrito ali. E alguns nomes. Alguns bustos. Muito bom, né? Essa é uma entrada. A entrada, na verdade... Não, a entrada, ela fica aqui na lateral. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. E nós estamos aqui também... Eu sempre gosto de lembrar... Aqui é pertinho... Da... Arena Lutéce... E da Grande Mesquita de Paris. Então, tá aí. São coisas que você pode visitar além do Jardim de Platte. Bom, agora eu tenho certeza que vocês vão amar o que eu tenho pra mostrar pra vocês. Vocês estão vendo aqui... É uma imensa... Pedra de quartos. O cristal de quartos. Um cristal de quartos negro que... Olha pra vocês verem. Ele tem quatro mil e cinquenta quilos. São mais de quatro toneladas. Olha o tamanho disso. Isso fica fixo aqui. Esse cristal... Ele é permanente aqui em frente ao Museu de Mineralogia aqui do Jardim de Plantes. E agora, olha de onde que é esse cristal. Tcharam! Tcharam! Brasil, Vitória da Conquista! Estado da Bahia! Olha que legal! Vitória da Conquista, Bahia, Brasil! Que fantástico! Vitória da Conquista! Vitória da Conquista! Vitória da Conquista! Agora, vale a pena, Leandro, você me pergunta? Olha isso, vale muito a pena, gente, é muito lindo. É uma construção que já ela por si só já é um milagre essa construção, vocês não estão entendendo. Imagina tudo isso sendo construído em cima de uma rocha gigantesca, de um monte, isso foi sendo construído aos poucos, isso foi sendo encaixado praticamente uma coisa em cima da outra e isso tudo está aí há séculos. Passou por guerras, passou por momentos muito difíceis aqui e continua aí. Olha que perfeição, as proporções disso, é impressionante, eu estou impressionado. Bom, mas eu sei que você deve estar ansioso para eu contar para vocês um pouquinho da história do Monte São Michel. Então aí vai. Século VII, esse monte ainda não existia nenhuma construção. Mas por ser um monte com uma paisagem tão bonita como essa, que você consegue avistar, inclusive ali do alto do monte, você consegue avistar até 100 quilômetros de distância. Olha as gaivotas que são gostoso, né? Bonito de ouvir. Então, por ser um monte realmente que chamava atenção, de certa forma, essa rocha gigante aqui, imponente, era um lugar visitado por religiosos, monges da época, que vinham aqui para fazer as suas meditações, as suas orações. Teve um já, um algo místico aqui, que já atraía naquela época, mesmo naquela época, pessoas para frequentar esse lugar. Dentre elas tinha um bispo, conhecido bispo da época, de uma cidade que fica a quase 20 quilômetros daqui, que se chama Avranche. Então, esse bispo dessa cidade, teve uma visão do arcanjo Miguel, São Miguel. Apareceu para ele, que se chamava Albert. Bom, e nessa aparição de São Miguel, o arcanjo Miguel ao bispo Alberto, ele exigiu ao bispo Alberto que ele construísse um santuário aqui em honra a São Miguel. E ele ficou perplexo, ele imaginou que isso seria praticamente impossível, porque isso se tratava de uma rocha gigantesca, não é viável construir nada aqui. E meio que ignorou, achando que podia ter tido alguma alucinação. São Miguel apareceu para ele de novo e fez a mesma exigência. E ele mais uma vez ignorou. Na terceira vez, o que São Miguel fez? Ele tocou o dedo na cabeça de Alberto. E nesse toque, aconteceu um furo. Ele furou a cabeça de Alberto. E aquilo foi tão impactante, foi tão impressionante, que aí sim, ele levou a sério o pedido de São Miguel. E a partir dali, ele se dedicou à construção desse santuário. Já existia, naquela época, era pouco culto a São Miguel. Mas ele enviou, perto de Roma, pessoas para fazer uma pesquisa até Roma. Eles andaram dois mil quilômetros para ter uma ideia de como poderia ser esse santuário. E dessa forma, naquela época, ele começou essa história. A partir dali, começou a virar um local de peregrinação, porque essa história começou a se espalhar. E mesmo depois, sobretudo depois da morte de Alberto, que depois veio a se tornar santo, hoje é São Alberto, A peregrinação continuou, continuou, continuou. O que vocês estão vendo aí não foi da construção de santo Alberto, deixar isso bem claro. Era um pequeno santuário. Que depois, no século X, eles construíram uma abadia, certo? Ainda no estilo romano, uma abadia simples. Pequena. Depois, juntamente com uma igrejinha. E depois, só no século XII e XIII, é que foi tomando essa forma que vocês estão vendo aí agora. Mas é claro que ainda foi passando por muitas transformações até chegar o que vocês estão vendo hoje. Então, depois ainda foi colocada a flecha, essa flecha lá no alto. Teve a construção, claro, da igreja que nós vamos visitar lá. Então, só algumas pinceladas de como foi primeiramente a história de toda essa estrutura, dessa arquitetura. se tornou fortaleza em virtude, inclusive, da guerra dos cem anos. Isso aqui foi palco de batalhas. Os ingleses tentaram, por muitas vezes, tomar... Chegaram a conseguir a tomar isso daqui na guerra dos cem anos. Mas a França acabou tomando de volta, mas precisou, inclusive, de destruir boa parte disso aí por conta da invasão que já estava sendo feita pelos ingleses. Em muitos momentos da construção, por conta do clima, do vento, teve momentos que a estrutura desabou. Então, foi uma estrutura muito difícil de ser colocada aí. Isso já dá todo um encanto a mais para a história desse local que, por si só, igual eu disse, já é um milagre toda essa estrutura. São 64 edifícios amontoados. Aí vocês vão ver que tem uma cidadezinha, olha, que foi se formando... Isso que é o Fantástico. Que foi se formando em torno do Monte São Michel por conta dos peregrinos, por conta... dos turistas que depois vieram, né? Muito depois. É impressionante. E uma parte da história... Deixa eu ir chegando um pouco mais perto. Uma parte da história também que é muito importante a gente falar foi na Revolução Francesa. Que, em 1789, pouco tempo depois, esse local que vocês estão vendo se tornou uma prisão. E uma prisão daquelas, tá? Uma prisão tenebrosa. Uma prisão tenebrosa. E aqui eu achei interessante porque vocês sabem que isso aqui também, o Monte São Michel, foi uma inspiração para filmes clássicos aí. Será que vocês não conseguem comparar com nada? Tipo... Senhor dos Anéis, Harry Potter. Essa arquitetura foi, sim, inspiração para grandes clássicos do cinema. e... a gente percebe isso. Parece realmente que nós estamos num cenário, um cenário belíssimo. Bom, nós vamos continuar, então, a visita e... vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora a gente está bem na entrada da abadia E aí cada vez mais a gente vai se impressionando com a grandiosidade e a complexidade desta construção Incrível A entrada custa 11 euros e vale, claro, cada centavo Nesse caso nós fizemos pela internet, se você conseguir fazer pela internet, ótimo Senão você pode comprar também na cidade, no ofício de turismo E cada cantinho que eu encontro que me remete a um passado de séculos e séculos atrás Eu não resisto, eu tenho que mostrar para vocês como tudo ainda está preservado E a beleza disso tudo, não é? Olha, todas essas pedras que vocês estão vendo aqui Foram transportadas de uma ilha daqui próximo E o processo foi muito interessante porque a própria maré acabou ajudando a viabilizar esse transporte para cá Quando a maré estava baixa, eles enchiam os barcos, os navios Depois a maré subia e aí pronto Era só o transporte O barco deslizava até aqui E aí quando chegava aqui a mesma coisa A maré baixava, eles descarregavam E assim foi Gente, e aqui, para mim agora está sendo um dos lugares mais emocionantes Primeiro que está completamente vazio Porque a gente fez reserva com horário E aí, por conta de toda essa problemática Eles estão limitando Mas é fantástico, emocionante Bom pessoal, agora eu estou entrando num dos Um dos lugares que para mim é um dos mais tocantes Um dos mais interessantes, um dos mais bonitos Que é o claustro O claustro é a parte mais introspectiva da abatia O local onde os monges ficam em recolhimento, em oração Vocês estão vendo que existem até Faz parte da arquitetura aqui Esses são bancos praticamente, né? Que dividem aqui, olha Você poderia Eles, muitos aqui, claro Sentavam nesses Vou até sentar aqui agora, olha Ter essa sensação De um monge Na idade média Fazendo a sua meditação Muito interessante Uma sensação realmente Única Única, única Olha só Não é tão grande, né? Mas é muito Muito bonito Nós estamos inclusive em cima de um edifício Que tem um nome chamado La Merveille A Maravilha Fica aqui embaixo E um pouco ali à frente Tem gente ali agora Depois eu vou lá para mostrar para vocês É justamente uma parte onde Ainda Seria construída uma outra Uma outra sala ali A sala do capítulo E eles Não construíram Ela nunca foi construída Deixa eu ir lá mostrar para vocês Apesar Que tem muita gente aqui Mas ainda muito menos do que Quando, né? Normalmente Como é normalmente Olha aqui que interessante Olha E aqui eles colocaram uma Uma vista Com uma proteção de vidro E essa passagem Que vocês estão vendo aí Que está aberta Ela daria justamente Para uma outra Uma outra sala Que seria a sala do capítulo E repito Nunca foi, claro Nunca foi construída Ela nem chegou a ser Demolida não Ela na verdade Nunca foi construída Muito interessante E aqui a gente aproveita Essa vista, né? E aqui Deixa eu mostrar melhor Ainda Esses corredores Esses corredores Percorrer Esses corredores Gente Que coisa Emocionante Olha essa parte aqui Como está bem Bem restaurado Isso aqui inclusive Foi Restaurado Tudo ainda Tudo ainda Recente Muito interessante Um verdadeiro jardim Suspenso E bota Suspenso nisso Hein? A quase 150 metros De altura Incrível Incrível São as coisas Que nos impressionam Aqui No monte São Michel E aqui Passando por esse corredor A gente vê Uma representação Que eu acho muito interessante Mostrar pra vocês Que é justamente São Miguel No momento Da Em que ele toca A cabeça De Santo Alberto Né? De Albert Que é o bispo De Avon E ali vocês veem O detalhe Justamente Momento do toque Na cabeça Que gerou o buraco E onde Tudo começou Bom Mas agora Vocês vão ver Uma das imagens Mais impactantes Uma das Um dos cenários Mais lindos Que eu já vi Na minha vida Quando eu vi isso Pela primeira vez Eu já vim aqui Muitas vezes No Louvre Eu fiquei Simplesmente Apaixonado Por esse lugar Eu vou mostrar Começar a mostrar Agora Olha lá Vai aparecer Depois Desse quadro É ali Vocês vão entrar Agora Com Exclusividade Num imenso Salão Imenso salão Olha isso É olhar e babar Não tem nem palavras Tem nem palavras Agora com as imagens Um pouco mais Imagem agora Mais aberta Bom Bom Agora vocês estão vendo O salão Numa imagem Mais Aberta Né Aqui é um pouco Escuro Mas Eu queria justamente Eu queria justamente Transmitir para vocês A beleza desse lugar Então Eu preciso abrir a imagem Esse é um salão Dedicado A música Inclusive não só a música Mas as artes em geral Olha que interessante Olha que interessante O mobiliário Olha quanto detalhe Incrível Olha o lustre Gente Isso aqui realmente É de enlouquecer Olha essa lareira Olha os detalhes Nas portas Nas portas Olha ali Deixa eu ver se eu consigo Dar o zoom Para vocês verem Os anjinos ali Segurando E que coisa É uma coisa Olha o relógio Em cima da lareira Demais Demais Muito interessante Essa poltrona Como ela Era disposta Para As pessoas Sentarem E conversarem Um ambiente Extremamente aconchegante Para as pessoas Se divertirem E terem Momentos Realmente Maravilhosos Maravilhosos Aqui O lustre Com mais detalhes Para vocês Imagina Gente O peso disso Muito lindo Mesmo essa planta Aqui Ela Traz um charme Para o ambiente Vamos ver Vamos ver Os detalhes Na porta Olha aí São instrumentos Musicais Justamente Justamente porque A temática Da Da sala É essa Para as artes Para as Músicas Aqui Uma curiosidade Muito interessante Que eu quero mostrar Olha ali Lá em cima Ali é o lugar Onde os músicos Ficavam É uma sacada Ficavam tocando Ali Dá para imaginar A cena Deixa eu ver Se eu consigo Ainda pegar Um ângulo melhor Incrível Incrível Realmente Se você vier No Museu do Louvre Você já viu Que você tem que Passar por aqui Se vira Pessoal Vocês tem que Encontrar tempo Arrumem o tempo Mas esse é um lugar Realmente que não pode Faltar Não pode Faltar Hipótese nenhuma Bom Agora nós estamos No Na sala Do teatro Ali uma Ventura da Imperatriz Eugênia Esposa de Napoleão III Esse aqui é um salão Conjugado Com o grande salão Ali Continuo a Mostrar para vocês Essa Maravilha Então aqui Continua o luxo Olha os lustres Ainda são Magníficos Mas são bem menores Do que o do grande salão Claro Olha lá Ali é uma loucura E aqui Está ele Napoleão III Realmente uma personalidade Muito importante Aqui na história da França Quando vocês Passearem pelas ruas De Paris A Paris que vocês Verem Que vocês Vêm hoje Com a arquitetura Osmaniana Boa parte Dela Vem desse Período De Napoleão III Foi nesse Império De Napoleão III Ele Juntamente Com o prefeito De Paris Osman Juntos Deram Uma nova Cara Para Paris Olha que lindo Essa cortina Porque justamente Aqui é a sala Do teatro Então provavelmente Abria-se a cortina Para alguma peça Lindo Ilustre Demais Realmente Bom Essa parte Infelizmente A gente não pode Entrar Por conta Do isolamento Que eles estão Fazendo aqui Mas normalmente Pode Só agora Que não está podendo Para o pessoal Não acumular ali Ali a gente tem acesso A uma sala Belíssima Vou mostrar Para uma outra Janela Do outro lado Para vocês Verem uma sala Uma mesa Extraordinária A grande Sala De refeições Olha daqui Já dá para ver Um pouquinho Espetacular A pena que a gente Não pode chegar ali Senão Vocês iam ver Com mais detalhes Vamos ver Pelo outro lado Gente Olha que lindo Aqui Está vendo Lindo 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 Uma imensa Sala de refeições Realmente Muito bonito Que bom Que tem essa parte Para a gente olhar Aqui Senão A gente não ia poder Ver essa beleza Bom Eu estou ainda Bem pertinho Dos aposentos De Napoleão III Que eu me deparei Com essa sala Que já não tem mais A ver Com Napoleão III Aqui Nós temos Um mobiliário Vocês estão vendo Ali uma cama Um Balaústre Ali Móveis E na verdade O que é isso daqui É de Luís XVIII Que foi Um rei Já no processo Da restauração Da monarquia Depois Da revolução francesa E teve a república A primeira república E depois Chegamos no Luís XVIII E São móveis Que É Ficavam No palácio De Tio Liri Tá E também Depois foram usados Por Carlos X Que sucedeu ainda Luís XVIII Não sei se dá pra ver Ali A cama Olha os tapetes Olha o tamanho Desse tapete ali Tudo do século XIX Também Essa tapeçaria Nas paredes Com temas Mitológicos Olha que espetáculo Eles faziam muito Essa tapeçaria Assim Esse costume De ter esses tapetes Nas paredes Até pra Aquecer o ambiente Um pouco mais No frio Além de ter Uma função estética Beleza Olha o tamanho Disso aqui Bom pessoal Nós estamos aqui Agora Na sala Onde se encontra Ela Ela A mulher mais famosa Do mundo Eu acho que sim Que essa daí Passou A sua fama Já tem séculos A Mona Lisa De Leonardo da Vinci A obra mais Aclamada aqui Do Museu do Louvre Vocês estão vendo O museu hoje está vazio Tudo que a gente tem passado Então o reflexo está aí Para vocês terem uma ideia Nesse verão O turismo aqui Em Paris Em Paris Em Paris diminuiu 70% E eu estou aproveitando Inclusive Para poder mostrar Um pouquinho mais É... Aproveitando os lugares Mais vazios Né? E hoje eu quero mostrar Para vocês Com mais detalhes Essa sala Que não tem só A Mona Lisa A Mona Lisa Está lá É o quadro Mais Maior destaque Né? Uma parede toda Para ela Maravilha Mas existem Também Outros quadros Por exemplo Essa obra Magnífica Que vocês estão vendo Olha aí A câmera Está dando A real dimensão Né? Dá para vocês Terem uma ideia São quase 70 metros quadrados Daí 68 69 Metros quadrados De quadro As bodas De Canã De Veronese Um quadro De 1563 Uma obra Que é considerada A maior Em tamanho Do Museu do Louvre Aqui é a maior Maior quadro Do Museu Uma obra Renascentista Desse italiano Também Que merece Um destaque Né? A gente vê Ali ao centro Deixa eu ver Porque o reflexo Atrapalha um pouquinho Bem no centro Do Geométrico Aqui Pelo menos Na linha horizontal Está Jesus Infelizmente Realmente O reflexo Deixa eu ver Pelo outro lado Aqui Aqui eu acho Que vai melhorar Certo? Ali no centro Jesus Que Participa Dessa cena Que une A cena A cena é bem Curiosa Tem muitos Personagens Olha Mostrando um mundo Profano Que é justamente Toda essa festa Essa bagunça Não vou dizer bagunça Porque está uma Bagunça organizada Vai E o sagrado Porque está ali Jesus E Maria Não é? A sua mãe Na cena Aqui Um famoso Milagre Foi nessa ocasião Que ele fez A água Se transformar Em vinho Então é um quadro Que daria Só esse quadro Aqui Tem tantos detalhes Tantas coisas Que A gente Ficaria aqui Contemplando Admirando E estudando Esse quadro Porque Os personagens Têm funções Na cena Tem até cachorro Aqui Olha Olha aí Bom pessoal E são 130 personagens Que tem no quadro Inclusive O próprio pintor Olha aí O próprio pintor Está retratado Ele mesmo Se colocou Aí no quadro Ali em cima Quando a gente vê O destaque De Jesus É claro Que a gente A identifica Não só Por ele estar No centro Mas também Pela auréola Que significa A divindade Ali no caso dele E a de Nossa Senhora Que está do lado Da Virgem Maria A auréola Está um pouco Menos Brilhante Por ser Uma santa Não é? Muito interessante E Dizem até Que esse personagem Ali Olha Deixa eu ver Se eu consigo Dar o zoom Aqui Porque está difícil Esse aí do centro Esse barbudão Seria o Leonardo Da Vinci E tem outros Personagens Aí também Isso são teorias Viu? Tem aí Santa Agostinha Tem um monte De gente Daria para ir Ficar Enfim Só Só Pelos personagens A gente teria Já Um monte de coisa Para falar Bom Esse não é o único Quadro do Veronese Que está aqui Nesse salão Tem um detalhe importante Esse quadro Ele ficou 235 anos No mosteiro Beneditino Em Veneza E depois Foi tomado Por Napoleão Bonaparte Tá Então realmente É um quadro Também polêmico Da forma como ele foi Adquirida Né Aqui para a França Muito bem Eu quero mostrar Então Os outros Quadros Que tem aqui Além Desse grandão Do Veronese Olha Aqui para a direita Nós temos Por exemplo Esse aqui Esse é de Veronese Do ano de 1560 A Bela Nani Aqui mais um quadro Olha que beleza Esse quadro Também de Lorenzo Lotto Gente Que coisa Olha Eu vou ter que dar o zoom Aqui Vocês vão ver Olha as lágrimas Que perfeição Saindo do rosto Dos olhos De Jesus Que coisa Até O vermelho Dos olhos Ali Um carrasco Ele carregando Aí o nome do quadro Justamente Jesus carregando A cruz Não é Carregamento Da cruz Olha que incrível Ali O Um dos carrascos Também Puxando Os cabelos De Jesus De uma forma Tão Violenta Incrível Incrível A expressão Do artista Tá aí Lotto Lorenzo Um quadro de óleo Em tela Do ano de 1526 São quase 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 Quinhentos Anos Esse quadro E olha que perfeição Olha que Cores Vivas Uma pena Um quadro Também Um cantinho Tão Desprezível Aqui do museu Ninguém Nota muito O quadro Mas está aí E você Se quiser ver Esse quadro Contemplá-lo Bem de pertinho Ele está aqui Nessa parte Aqui de trás Justamente Atrás do muro Da Mona Lisa Bom Esse é mais Um quadro De Tiziano Um belíssimo Quadro Que é Mulher No espelho Olha que bonito Que delicadeza Esse quadro Um óleo Sobre tela De 1515 Mais de 500 Anos Já E aqui do lado Olha Um quadro De Bassano Do ano De 1548 Olha o Sobre tela Os dois Cachorros De caça Ligados Por uma Só Coleira Que bacana Que bonito Sempre eu fico Admirando muito As cores A luz O sombreamento É tudo realmente Enche os olhos Bom pessoal Essa é uma curiosidade Bem interessante A gente está aqui Diante de um quadro De Tiziano Mas olha que fantástico Em cima dele Tem um quadro Idêntico Sim É uma cópia Do Tiziano Está vendo E é uma cópia De quem Ninguém menos Do que o impressionista O grande impressionista Manet Então Manet Fez a cópia Dele E tem Justamente Foi colocada Aqui em cima E eu vou dizer Para vocês É como se fosse Sabe aqueles joguinhos Para você procurar Os erros É idêntico Idêntico Eu tive dificuldade Para perceber Qual que é o original E depois eu percebi Pela lógica Aqui das inscrições Porque não é dito Claramente Que esse É o de Tiziano E esse é o de Manet Muito bacana Muito bom Bom pessoal Aqui vivendo Um dos raros momentos Realmente Eu preciso registrar isso É impressionante Encontrar a sala Da Mona Lisa Assim Você já viu isso Não Incrível Está aí Registrado Para vocês Também A Mona Lisa De Leonardo da Vinci Legal Muito bom Aqui a parte É a rua Principal Nesse começo Aqui Você só vê Lojinha É lojinha O tempo Inteiro Porque Dinheiro aqui Meu filho Rola solto mesmo Não tem jeito Viu Não tem jeito A entrada Pessoal Para os dois Partes Você comprar Aqui na porta Eu tenho que conferir Mas se eu não me engano É 99 euros Tá Tem que ver No site Cada Cada forma De você comprar É diferente Mas Você pode Entrar em contato Com a gente Que A gente Consegue fazer Inclusive Com Opções Com fotos Certo Incluindo os ingressos E o Nandinho Que é especialista Na Disney Olha que legal Vocês vão ter A companhia do Nandro Que é Realmente Ele conhece Tudo aqui Ele vai tirando Fotos Aí vocês vão Brincando Vão curtindo Isso acaba Rendendo Muito mais Então entre em contato Com a gente Para vocês Também Se informarem Sobre esse serviço Que nós temos Que nós temos Especialíssimo Aqui Para Euro Disney Tá Incluindo o transporte Claro O transporte Privativo Mais As fotos Mais Os ingressos Vamos ver Vale muito a pena Viu Vamos mostrar de novo O castelo Vai Olha aí Ah e como é bom Pegar Olha eu sei Que não está No melhor dia Do parque Tudo assim Mas pelo menos Esse ponto Positivo Olha gente Vir aqui E ter multidão O tempo todo Não é fácil Viu O rendimento Fica muito comprometido Tá certo que Como a gente sabe Tem muita coisa Limitada Mas está muito agradável Confesso que está Nos melhores dias Que eu já vim Apesar que choveu Um pouquinho Mas já acabou Olha esse carrossel Que espetáculo Olha esse é o maior Carrossel que eu já vi Olha que lindo Deixa eu mostrar ele Os detalhes Desse carrossel Olha Uau E os adultos É que mais curtem Os adultos Adoram E as crianças Também Que maravilha As medidas De distanciamento Todas aplicadas Além disso Uma Uma barreira Tá vendo Separando Uma parte Da fila Da outra Isso realmente Precisa ser feito Não tem jeito São as adaptações Básicas Olha que lindo Isso aqui Que lindo Isso aqui Ali é bonitinho Também tem uma É um brinquedo Com as xícaras Da Alice Deixa eu chegar lá perto Para mostrar para vocês Essa parte do parque Realmente é muito bonita Mas ela é muito infantil Tem partes Que são assim Os brinquedos São mais Eu estou mostrando Mais a decoração E tal Mas Essa parte É ainda Com os brinquedos Mais Infantis Ali inclusive Tem a casa Do Mickey Mouse Para você fazer Fotos com ele E é uma exposição Da Maria Antonieta Metamorfoses De uma imagem Olha que legal Então nós vamos ver Agora com detalhes Essa exposição E aqui a gente já vê Olha Um quadro Que incrível Esse quadro É interessante Porque mostra A Maria Antonieta Já nesse período Da revolução Ela no final Não é E realmente Já a gente vê Esse reflexo No quadro O quadro não está terminado A parte da roupa Parece que não está terminado Mas aqui a gente já vê Uma decadência Na imagem Da Maria Antonieta E é isso Vamos seguir E vamos ver Então juntos Aqui Essa exposição Vem comigo Bom Eu já estou gostando Muito dessa exposição Porque eu gosto muito Da história Da Maria Antonieta Para quem não sabe Ela foi A esposa De Luiz XVI Que Então eles foram Os reis É Da França Ela apesar De ser austríaca Ela veio Para se casar Com Luiz XVI Aqui na França Eles viveram Em Versalhes Foi a última morada Deles Na verdade Foi a última morada Oficial Deles Em Versalhes Aí na Revolução Francesa Que aconteceu Em 1789 No dia 14 de julho Que foi a queda Da Bastilha Eles foram Capturados E levados Para O Palácio De Chuliri Lá eles ainda Ficaram Sob o domínio Dos revolucionários Ainda Governando Sob o domínio Dos revolucionários Mas Tentaram Fugir Para a Áustria E aí Foram Capturados E aí a Maria Antonieta Veio Para cá Veio Para cá Luiz XVI Foi decolado Primeiro E depois a Maria Antonieta Veio Para cá Para com Serra Geri Ficou aqui As suas Últimas Dez Semanas De Vida Até Ela ser Degolada Também Pela Revolução No dia 16 de outubro De 1793 Bom Eu estou contando aqui rapidinho Porque A história Ela é muito interessante Mas vale a pena Dar essas pinceladas Aqui para vocês Aqui Olha que interessante Alguns Pequenos Quadros Que mostram Esse período Que ela esteve Aqui Está vendo? Sempre quando você vê Assim Ela de preto Com uma fisionomia Mais Abatida Cabelos Brancos Sem Todas Aquelas roupas Exuberantes Foi o período Que ela esteve Na prisão E aqui tem Inclusive Documentos Eu estava vendo aqui Olha que interessante Aqui são documentos Originais Dos advogados De defesa Da Maria Antonieta Olha que Fantástico A gente poder Ver isso daqui Tentar mostrar Isso aqui Olha Olha aí Tribunal Que foram documentos Importantes Nesse processo Que acabou Com a condenação Da Maria Antonieta Vejam que interessante A imagem De Maria Antonieta Uma das poucas Esculturas Que eu já vi Até hoje Maria Antonieta Inclusive Nesse momento Final Da vida dela Muito interessante Nunca tinha visto Está aí A primeira vez Uma imagem Dela Já como Prisioneira Ali um quadro Muito bacana Vem cá Para vocês verem Comigo Olha aqui Esse quadro É impressionante Aqui foi o momento Que ela estava indo Para a execução A gente percebe isso Ali ao fundo Eu consigo identificar Um relógio Que tem aqui Do lado de fora Da Concierge Que é o relógio Mais antigo De Paris Aqui Eu consigo identificar Perfeitamente O cenário Ali possivelmente Ela estava se confessando Com o padre Tem um padre Ali do lado A gente percebe A cruz Até o padre Está bem abatido Ela muito abatida Um quadro Impressionante Realmente Aqui mais um quadro Desculpa Eu estou mostrando Tudo Mas Eu não resisto Realmente Muito bacana Olha esse quadro Mostrando um artista Pintando ela Nesse momento Da execução Que coisa Mais um quadro Perfeito Um desenho Com uma riqueza De detalhes Impressionante Sempre muito Abatida Muito diferente Do que a gente Está acostumado Até a ver Os momentos Que ela estava Ainda reinando Por exemplo Aqui a gente vê Justamente Aqui já bem diferente Aqui é o momento Que ela já estava Bem antes Da revolução Olha ali Inclusive Esse quadro Tem ele No Inversales Tem um outro Parecido com esse Também Versalhes No Grand Rianon Essa é a imagem Que normalmente As pessoas Têm de Maria Antonieta Aqui Maria Antonieta Sendo representada Por Fernando Botero Olha E aqui outras Representações Já modernas Uma fotografia E era bem Bem característico Essas cabelos Exuberantes Maria Antonieta Que Ditou moda Na época Olha isso Essa aqui é a imagem Bem clássica De Maria Antonieta Sempre com uma rosa Os vestidos Muito exuberantes Então Esse vai ser um vídeo Muito Muito Especial Nós estamos Em uma casa A 75 Aproximadamente 75 quilômetros De Paris Mas essa não é Uma casa Qualquer Não é uma casa Comum Não Longe de ser Aqui viveu Um grande Artista Francês Um grande Artista Da história Da França Talvez Um dos maiores Da história Da arte Claude Monet Um homem Que Revolucionou A história Da arte O pai O criador O grande Inspirador De um movimento Que se chama Impressionismo E eu já começo O vídeo Impressionado Com esse lugar Esse é um daqueles lugares Que você também Depois que você ver Esse vídeo Tenho certeza Que você vai ter Muita vontade De conhecer Você precisa conhecer É um lugar Belíssimo Onde ele viveu Nada mais Nada menos Do que 43 anos Da sua vida Aqui Vocês estão vendo Só aqui a fachada Da casa Eu vou mostrar Para vocês Com exclusividade Muitas coisas Aqui da casa E do jardim Belíssimo Olha isso Mas é muito importante Antes de você Vir aqui Você entender Bem Que é um artista Com uma história Extraordinária Com Uma importância Para a história Da arte Impressionante Tá Ele viveu aqui Durante 43 anos Mas Nem tudo Foi flores Na vida De Claude Monet Não Aqui a gente Está vendo Muitas flores Mas ele foi Um homem Sem dúvida Por ser Um homem Revolucionário Por ser Um homem A frente Do seu tempo Ele também Teve muitos Problemas Com esse Novo movimento Que ele queria Fundar Que era o impressionismo Eu vou mostrar Para vocês Agora O interior Da casa Está um pouco Cheio Talvez lá Vai ser um pouco Difícil De eu falar Muito Mas Para vocês Terem uma Uma ideia Desse ambiente Todo Da beleza Desse lugar Como eu disse Você precisa Vir conhecer Existe Duas formas De você Vir aqui Ou você pode Também Se comunicar Com a gente Contactar Com a gente Que a gente Vem para cá Com você Faz fotos Que é Que é uma oportunidade Que é uma oportunidade Muito bacana De você ter fotos Profissionais E a gente Consegue conciliar No mesmo dia O passeio Aqui De Giverny Com o castelo De Versalhes Que é mais ou menos Na mesma rota Nós estamos Nós estamos aqui Na verdade Já Na Normandia Mas é possível Você fazer isso Num dia só Versalhes Mais de Verni Ou você pode Também vir de transporte Público Mas transporte público Não vai te proporcionar Essa possibilidade De você ainda Conhecer Versalhes No mesmo dia Com a gente Você ganha Um tempo Precioso De um dia Que é possível Fazer os dois No mesmo dia Aí você vai ter que vir Até uma cidade Que se chama Vernon Que é próximo daqui E depois pegar Um ônibus Então essa não é Uma forma muito fácil De chegar Mas é possível Tá certo E aí você tem Obrigatoriamente Separar Um dia completo Olha as flores Aí Pra vir Então Tá dado o recado Só entrar em contato Com a gente O contato Tá passando aí O tempo todo No vídeo Que a gente Passa o orçamento De um dia inteiro Em Versalhes De Verni Ou se quiser Ainda um outro lugar Conciliando com De Verni A gente consegue Fazer um Um roteiro Personalizado Pra vocês Deixa eu aproveitar Eu já tô aqui Nessa faixa Eu quero mostrar Com detalhes Aqui Olha Vamos subir É muito charmoso E agora vocês Estão vendo Tudo em perfeito Estado Mas durante Um bom período Isso aqui Estava Em péssimo Estado Chegou a quase Se perder Essa casa Passou por Um longo E grandioso Processo De restauração Inclusive Foi a mesma equipe Que fez a restauração A mesma empresa Do castelo De Versalhes Que se lançou Que se lançou Nessa Digamos Nessa aventura De fazer uma restauração Perfeita Da casa E do jardim Vocês vão ver Lá dentro Daqui a pouquinho Eu vou mostrar É realmente Impressionante O estado De conservação Da O estado De conservação Não Que está agora Né Mas O trabalho De restauração Que eles fizeram Ele viveu Aqui com Dois filhos Dele E Mais Seis filhos Da mulher Dele Sendo que O último filho Da última Mulher dele É uma história Que eu vou até contar Daqui a pouco Que Do total Eram oito filhos Né Que tinham Aqui na casa Olha aí Que lindo Essa fachada Realmente Esses detalhes Essas cores Tudo isso Era Como na época Ele Queria assim Toda decoração Esse foi o mundo Que ele criou O mundo De Claude Monet Para se inspirar Para fazer Todas as suas obras Eu não vou conseguir Contar agora A história De Claude Monet Toda Mas só essa parte Que envolve a família É o seguinte Claude Monet A primeira esposa A primeira esposa dele Foi Camila Camila Que foi Uma mulher Que ele amou muito No começo Ainda da vida dele Mas ela morreu Muito jovem De câncer Morreu Com 32 anos De idade Mas ele teve Com ela Dois filhos Depois Ele foi Para casa De um De um Patrocinador Vamos dizer assim Um homem Que patrocina Pega um artista Para fazer Obras Para ele Um homem Rico Que é muito comum Isso aqui na Europa E aí ele vai Morar naquela Naquele castelo E por um tempo Vai receber Um valor E vai pintar Para esse homem E aí foi isso Que ele fez Com uma família Só que acabou Porque ele Ele se apaixonou Pela mulher Desse Desse Patrocinador E aí Enfim Parece que Bom Esse casal Já tinha ali Cinco filhos E aí no final Ela A mulher Que se chama Alice Ficou grávida Também Possivelmente De Claude Monet Mas ninguém Ainda sabia Bom Depois Eles Conseguiram Oficializar A relação Depois que Inclusive Esse homem Que tinha patrocinado Claude Monet Morreu E eles Conseguiram Enfim Ficar juntos Então O que aconteceu Foi isso Foi uma União Das famílias Ele Com a Alice Foi a mulher Dele Durante muitos Anos Depois ele ficou Viúvo também Mas mais Para o final Da vida E Os seis Filhos de Alice Sendo que o último Teria sido Inclusive Dele Mas os dois Filhos dele Ficou a família Toda aqui Então era um ambiente Onde circulava Muita gente Foram criados Muitas 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 crianças Aqui Bom Agora vamos Entrar Então na Na casa Eu vou tentar Mostrar para vocês Os detalhes Lá de dentro Tá bom Vem comigo Olha que maravilha Nós estamos agora Dentro de um Do salão principal Aqui da casa Onde ele Expunha Muitas das suas Obras E É um salão Belíssimo Foi tudo Restaurado Aqui inclusive A gente vê fotos Essa é a Alice A segunda Esposa Aqui Uma foto Inclusive De Claude Monet Uma observação Importante É o seguinte Tudo foi Restaurado E colocado Exatamente Claro que Muitos desses Móveis Não são Originais Sobretudo Os tecidos Né Mas tudo Com muita Perfeição Através das fotos Ainda que restavam Desse ambiente Os quadros Que estão aqui Também não são Os originais São todos Cópias E réplicas Mas todos Expo Conforme A A época Olha aqui Os móveis Mais uma vez Olha que poltrona Nossa Vontade de deitar Nessa poltrona Que agora Do meu tamanho Olha que maravilha O birro O escritório O escritóriozinho Dele ali Uma mesinha Aqui ele recebeu Seus amigos Clemenceau Vinha muito Vinha muito aqui Visitar o Claude Monet Uma personalidade Muito importante Ali inclusive Olha Tá vendo esse quadro ali É uma Uma reprodução De Camille Morta Camille Morta Primeira esposa Ele pintou Ele ficou tão impressionado E pintou Camille mesmo No seu leito De morte Enfim Cada uma dessas obras São muito importantes Nós estamos falando De um artista Cuja Pra vocês terem uma ideia Em 2018 Uma obra dele Foi leiloada Em 84 milhões De dólares Uma obra Uma única obra Olha essa parede Que maravilha Como é bonito Como é Magnífico Você entrar Numa sala Repleta 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 De obras de arte Até com um cavalete Olha aqui E a gente sente A presença Dele Não só nas obras No ambiente Aqui também Ele pintou A mulher Olha que coisa É realmente Um ambiente Maravilhoso Olha o tamanho Da sala Não sei se dá Pra ter uma proporção Bom pessoal A visita Na casa Realmente É maravilhosa É maravilhosa Mas agora Eu vou convidar você Pra acompanhar as próximas imagens Que é a visita No jardim Incluindo o jardim Japones Então vem comigo Acompanhe aí As imagens E fotos Desse lugar Paradisíaco A fonte de inspiração De Claude Monet Do impressionismo Fiquem aí Com as imagens A fonte de inspiração A fonte de inspiração A CIDADE NO BRASIL 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 amarelada já desgastada pelo tempo mas ela a gente percebe que ela tá bem conservada ela tá toda inteira completamente ela tem três pavimentos ela tem aquela forma de casinha mesmo né com o teto dividido assim o teto em veiber invertido né e tipo casinha o estilo é o estilo brie aqui da região na fachada que tem para voltada para a rua inclusive a rua termina aqui que se chama louis braile nós estamos na rua louis braile ela tem uma janelinha lá que faz parte do sótão na parte superior no meio tem uma janela uma janela em madeira aqui na casa que momento emocionante viu bom já na entrada a porta não é tão alta eu sou eu sou muito grande né eu tenho um metro e noventa e seis e vou ter que abaixar um pouquinho a porta é como se tivesse eu acho que um metro e noventa eu acho que é por aí a porta e inclusive tem uma uma janelinha de vidro nela bem no meio quatro vidros eu tô entrando esse é o cômodo que nós vamos mostrar agora eu vou descrever para vocês onde nasceu louis braile é um cômodo de aproximadamente eu acredito que seja ele é quase quadrado eu acredito não sei assim oficialmente mas eu acredito que seja uma peça de quatro por quatro metros aproximadamente 16 metros quadrados talvez um pouco menos aqui do lado da porta eu tô entrando e eu vejo uma cadeira madeira e do lado da cadeira tem um piano esse piano não era do da família né que a família morava aqui com os meus filhos como é eu já falei aqui o lube raile ele ele viveu até os 10 anos de idade mas esse piano ele foi colocado justamente para trazer um pouco mais de alegria aqui para esse ambiente às vezes eles reúnem aqui fazem algum evento então os próprios visitantes acabam usando esse piano e em cima do piano tem uma fotografia mostrando aqui um busto do lube raile que foi um busto feito através de uma de uma máscara mortuária porque não existe foto de lube raile ele que viveu de 1809 até 1852 muito bem é um ambiente extremamente aconchegante muito bem reproduzido extremamente bem reproduzido a impressão que a gente tem que a gente está entrando no lugar onde vivem pessoas aqui que saíram foram dar uma volta e a gente entrou aqui que a gente sente essa presença mesmo no lugar bom pessoal agora nós estamos entrando num outro cômodo da casa e esse cômodo é sem dúvida um dos um ponto muito importante da nossa visita porque foi aqui exatamente onde aconteceu o acidente que fez com que o lube raile ficasse cego foi exatamente nesse cômodo onde o pai dele trabalhava inclusive tem uma uma pintura aqui que mostra exatamente esse momento onde o pequeno lube raile apenas com três anos de idade pega uma das ferramentas de seu pai uma das ferramentas de trabalho ali inclusive na parte de fora da janela está mostrando justamente nesse quadro a cena que aconteceu ele subindo na mesa e ele alcançando ali uma ferramenta uma ferramenta perigosa porque era justamente a ferramenta que perfurava os objetos de couro e aí foi essa ferramenta que ele acidentou um dos olhos mais precisamente o olho esquerdo a ferramenta atingiu o olho esquerdo mas acabou que começou um processo de infecção e aos poucos a essa infecção foi se alastrando para o olho direito também e quando o braile completou cinco anos depois de muito sofrimento ali com todo esse processo da infecção a partir dos cinco anos ele já estava totalmente cego e aí o e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acontece por volta das 18, 17, 18, 19 horas Depende do dia Mas acontece todos os dias E ali no meio, olha Vocês estão vendo Tem uma chama Que é Ela fica assim Permanente Acesa durante todo Esse período Durante todos os anos Ela está aí Acesa Essa é a imagem Que a gente pode ter Debaixo do arco do triunfo Olha que maravilha, que construção impactante E é isso, muito legal Pessoal, um detalhe que eu esqueci de falar Não atravessem essa avenida para chegar aqui no arco Vocês tem que passar por subterrâneo Porque parece que é fácil passar aqui Não é, é perigoso Então, por favor, não corram esse risco Existem passagens subterrâneas Tem entrada lá na Champs-Élysées fácil de encontrar Tá bom? Fica a dica, cuidado com isso aí Vamos, pessoal, vamos começar então essa subida Vai ser longa a subida, hein? Esse aqui é o primeiro passo Up E vamos lá, mais uma vez Lugares altos que eu não gosto Mas, para fazer para vocês esses vídeos A gente faz de tudo, viu? Vamos lá, começando Serão 284 degraus Tá? E 50 metros de altura Só está começando Vem comigo Pouca gente sabe Eu vou tentar deixar imagens aqui agora no vídeo Para vocês verem Um dos grandes eventos envolvendo também o Arco Triunfo Foram os funerais Do grande escritor francês Vitor Hugo Gente, foi um evento de proporções gigantescas O funeral O enterro, né? Do Vitor Hugo Para vocês terem uma ideia Foi o maior funeral da história aqui da França Vou deixar aí algumas fotos para vocês verem Que impressionante Bom pessoal Estamos no terraço E eu começo com essa vista linda Aqui Do La Défense Estou mostrando isso aqui primeiro porque Há poucos dias eu postei o vídeo do La Défense E eu tenho certeza que agora vocês estão expert No La Défense Conhecem o La Défense melhor do que muitos parisienses Pela forma que eu mostrei o La Défense no vídeo Que eu achei que ficou muito bom Aí está O maior centro empresarial da Europa Ali Eu estou vendo a Fundação Louis Vuitton Com o Jardin da Clémentation Está vendo? Está bem aí no centro Do vídeo Lembrando que aqui, olha só A gente tem uma ideia bem legal também Do eixo histórico de Paris Que começa Lá no No La Défense Está vendo? Passa pelo Arco do Triunfo E vai até do outro lado Eu vou mostrar para vocês Que chega até o Louvre Bom, agora é claro que eu não poderia deixar também De mostrar já na sequência A Torre Eiffel Magnífica Um ângulo extraordinário Uma vista muito bonita É melhor essa vista daqui ainda Do que a vista da Tour de Montparnasse Que fica ainda mais distante Que está lá no fundo Aquele prédio lá no meio Está vendo? É Montparnasse Aqui a gente fica ainda mais próximo Da Torre Eiffel É possivelmente a vista mais bonita de Paris Por conta disso Você tem 360 graus Com a torre Bem próxima de você E toda a arquitetura parisiense Emoldurando aí Todo o cenário Magnífico, né? Bom, aí ao centro Vocês podem ver A Igreja de São Pedro São Pierre Depois ali um pouco Para a esquerda Vocês têm A Torre de Montparnasse Mais uma vez E bem ali pertinho Está o Zanvalide Que é a tumba de Napoleão Bonaparte E aí a gente tem Todo um simbolismo Porque nós estamos Num monumento Que foi feito Por Napoleão Bonaparte Olhando para o seu túmulo É bacana, né? E na mesma direção Deixa eu ver se eu consigo ainda Dar um zoom Essa ponta aí assim Que está bem perto É a Igreja Americana E deixa eu ver O que mais que eu posso mostrar Ali também tem A Igreja Ortodoxa Russa Que são esses Como é que eu diria Essa cúpula Diferente, né? Gente, agora Vocês vão ver Agora é a hora Da gente Enlouquecer Com as flores Olha que lindo É um jardim Aqui só de dálias Então essa espécie E vocês não vão acreditar O que eu tenho Para mostrar para vocês Dessas flores aqui Olha o colorido Olha que espetáculo isso Nossa Essa aqui está sendo Sem dúvida A parte mais bonita Do jardim até agora Do parque, né? Olha isso Enorme isso daqui Tamanho de um palmo isso Para vocês terem uma ideia Nossa Está muito bonito isso Olha a combinação de flores Parece uma Uma pintura, né? Agora sim Eu cheguei na parte mais O ápice do Do parque Porque Eu sou apaixonado Com flores E aqui Então dá uma loucura Isso daqui Olha A variedade De cores Olha o tamanho Dessa flor Nando Coloca a sua mão aí O pessoal Tem uma ideia Do tamanho Dessa flor Olha isso Impressionante Viu? Que coisa linda Olha essas amarelas Aqui São grandes também Lindíssimo aqui Mais essas Ali eu estou vendo uma Nossa É muito grande Aquela Olha lá E aqui Ainda tem isso tudo Maravilhoso Sem dúvida Um pequeno jardim O jardim é pequeno Mas de um encanto Olha aí Olha essa Ali Nossa Realmente Mais 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 Olha essa Bom Aqui agora Uma visão Aqui geral Mais ampla Do jardim Para vocês Ainda tem um outro Lá do outro lado Eu vou lá Encantado Aqui com essa parte Do parque Viu? Fica tudo muito Escondido Você tem que saber Se orientar Aqui dentro do parque Porque senão Você acaba perdendo Belíssimas atrações O parque tem muito potencial Sim Repito Sobretudo Para quem gosta Desse universo Botânica Natureza Olha isso Coloca a mão aqui Nandinho O pessoal tem uma noção Do tamanho que é isso Lindo 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 Realmente Olha a cor Olha essa Eu estou vendo ali Uma Ovinho de uma francesa Só falando assim Olá 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 Quando você ouve um Um francês Falando assim É porque O lugar é bonito mesmo Viu? Olha aqui Olha esse amarelo aqui Nando Olha aqui Quer ver? Nossa Isso aqui está Olha isso Gente É enorme Um palmo de flor Sensacional Realmente Me surpreendeu Me surpreendeu Me surpreendeu Mais uma vez Mais um jardim Surpreendido Pequeno Repito Mas que Mas que tem uma beleza Muito especial Essa daqui Olha isso Olha essas cores Olha isso Olha isso Gente Que beleza Mais essa parte ainda Do jardim Uau Olha Olha que vermelho Bonito Muito bonito Realmente Tá aí Olha aqui A natureza é perfeita Não tem jeito Né? Olha isso Você já viu uma coisa Dessa? Pétalas com cores Assim diferentes Gente Que coisa Mais Linda Olha Parece que é uma pintura Mesmo Feito Olha isso Daqui Olha Nossa Que espetáculo Realmente emocionante Só de ver Eu fico encantado Incrível Na hora que eu acho Que eu falo assim Acabou Aí eu já Encontro uma outra flor Que é impossível Que é impossível a gente Passar batido Demais Na hora que eu achei Eu falei Sim Acabou Eu olho um pouco Para frente Olha isso Olha Com outros jardins Que eu já vi Eu sou capaz De dizer o seguinte Que A nível de beleza De flores Flores Não estou falando Da beleza do jardim Jardim Ele não tem um desenho Não tem um Um encanto Um encanto tão especial Mas as flores É o local Onde até hoje Eu pisei Com as flores Mais bonitas Posso Está exagerando? Não Acho que não Eu gosto muito Também do jardim De Bagatelle Que é um jardim Belíssimo Com flores Maravilhosas O jardim De Monet Nossa mãe O jardim de Monet É impossível A gente também Não gostar Mas eu nunca Vi um jardim Com flores Tão exuberantes Tão Tanta variedade De cores Quanto esse aqui Olha esse Exatamente Olha Nando Põe aí de novo A mão Que coisa Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso É do tamanho de uma cabeça Essa flor aqui É do tamanho de uma cabeça Olha Não estou exagerando não Olha que beleza Se eu fosse mostrar tudo Esse vídeo Ia ficar de horas Olha que lindo Parece Parecem pinceladas Assim Num quadro Demais Estou encantado Essa parte aqui Eu ainda não conhecia Está vendo Eu já tinha vindo Nesse parque E eu ainda Não conhecia Essa parte É claro que ela não Fica assim Um ano todo Pessoal Isso aqui no inverno Vocês não vão encontrar Sim Tem que ser no verão Tem que ser Na época Certa Né Então Tem que ter esse cuidado Também De saber Escolher a época certa Para vir aqui Nós estamos agora Para você ter uma referência Em setembro Nós estamos no começo De setembro Então até setembro Eu acredito Nós estamos pegando Já a última Safra Né Dessa Dessas flores Olha que espetáculo Demais Eu passaria aqui Horas mostrando Cada uma Estou assim Maravilhado Com Esse jardim Repito Um jardim pequeno Mas Com flores Realmente De Enlouquecer Bom pessoal Nós estamos entrando Agora Numa das partes Mais bonitas Aqui do Parque Floral Que é Essa parte Dos bonsais Olha que lindo Isso daqui Olha essa Por exemplo Olha que legal De 1954 54 Imagina isso Mais de 60 anos Que coisa Impressionante Impressionante A variedade Que existe Aqui De bonsai Olha só Que espaço lindo Olha que coisa Bem feita Bem produzida Mesmo aqui Pelo Parque Floral Com muito tempo Olha só 1989 São 31 anos Que isso está sendo cultivado Preservado Incrível E vocês vão se impressionar Tem outras muito mais antigas Essa aqui também Essa aqui também 1996 Imagina isso 24 anos Olha essa Que linda Essa bem clássica Um bonsai clássico Esse daqui Sempre tem na plaquinha A data Essa também De 1996 Com o nome Da espécie Daquele Daquele bonsai Nós vamos agora Para um outro espaço Ainda maior Também tem uma parte externa Olha esse aqui Que lindo Olha isso Nossa A parte assim O tronco Né Essa é que eu posso chamar Essa parte É muito bonito Essa de 1975 Pensa nisso Eu nem era nascido 45 anos atrás É mais velha do que eu Esse bonsai É mais velho do que eu Bom Agora entrando nessa parte Ainda Tem uma parte externa Aqui Então a gente vê Várias outras Várias opções Aqui Muitas Olha essa também Bem clássica Essa Não é E Vamos ver aqui Uma variedade Enorme Olha que lindo Isso Olha a decoração Que bonito Isso aqui também Bem oriental Olha essa Com pedras Coisa Muito bonito Uma base De pedras Fica lindo Isso Né Essa combinação Olha a decoração Das pedras Com esses galhos As folhas Aqui parece que está Nascendo Enfim Olha essa aqui Imagina isso É decoração Gente Para qualquer ambiente Qualquer ambiente Fica lindo Qualquer sala Que você colocar isso Vai ser um encanto Existem lojas Existem lojas Aqui em Paris Especializadas em bonsai Aqui no Brasil Também existam Muitas Mas aqui tem Umas muito bonitas Olha esse conjunto Olha esse conjunto Que lindo isso Um conjunto Extraordinário Olha quantas Formando assim Um jardim de bonsai Olha Olha que imagem linda Com o sol ali ao fundo Lindo Lindo Olha isso Essa daqui 1930 Pensem nisso 90 anos Isso passa de geração Para geração Para geração De filho Para pai De avô Para o Enfim Para o pai Para o filho Para o neto Para o bisneto Impressionante Impressionante Como Essa cultura Ela é linda Delicada Eu sou fã Tanto que eu fui Inclusive no Japão Ano passado Porque Eu acho De uma De uma Beleza Incrível Toda a cultura A cultura japonesa Olha isso Olha quanta coisa Aqui é um presente De um bonsai Para Paris De uma cidade Que se chama Kanuma Uma cidade japonesa No ano De 2008 5 de junho 2008 Foi oferecido Para Paris Muito bonito Muito bem Olha isso Pessoal Vocês vão ficar Impressionados Agora Olha A idade Desse bonsai 1796 É brincadeira Isso Mais De 200 Anos É Realmente Algo Extraordinário Aqui no Parque Floral de Paris Eu espero Eu espero que vocês Tenham gostado Eu vou deixar Aqui também Mais algumas imagens Ainda Dos bonsais Agora no final Do vídeo E Se inscrevam no canal Ativem o sininho Deixem o like Se tornem membros Porque aqui é o conteúdo O maior conteúdo Da França Para os brasileiros Eu espero que vocês Tenham gostado Venham Tenham a oportunidade De vir aqui No Parque Floral de Paris Porque vale muito a pena Você fazer essa visita Inclusive Conjugando com Mais uma vez Eu repito Vale a pena Esses dois passeios E visitar também O Castelo de Vincennes Que é um extraordinário Castelo medieval Com muita Muita história Que nós vamos postar Para vocês Na sequência Que vocês vão ver Nos próximos vídeos O Chateau de Vincennes Tá bom? Um forte abraço Espero que tenham gostado Com certeza Devem ter gostado sim Porque é muito bonito Tudo isso aqui Até o próximo vídeo Fui! 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 Bom pessoal Eu já estou entrando aqui O jardim É No sétimo arrondíssimo De Paris Não fica muito longe Da Torre Eiffel não É um lugar bem discreto Mas numa região Onde existem Vários Pontos Importantes Para os católicos O principal deles Você que é católico Você já deve ter ouvido falar É a Rui do Baque É a Rui do Baque Que é justamente Onde Se passou A história A principal parte Da história Da vida De Santa Catarina Lavourri Bom Vamos primeiro Falar um pouquinho Dela Que nasceu Em 2 de maio De 1806 Na região Da Borgonha Um pouco ali Para o lado Da Alemanha Ainda na França Claro Mas Mais próximo Da divisa Com A Alemanha Ela Foi beatificada Em 1933 E se tornou Santa Canonizada Em 1947 Pelo Papa Pio XII Olha que charme Esse aparte Para as crianças Olha que fofo Olha aqui o jardim Também Que legal Bonito né É um lugar Muito familiar Muito, muito, muito Familiar Vamos ver mais Esse cantinho aqui Bom A Santa Catarina Inclusive morreu No dia 31 De dezembro De 1876 Ela morreu Com 70 anos De idade Mas Leandro Qual que foi A principal O principal fato Acontecimento Da vida De Santa Catarina La Bourrée Inclusive Que a tornou Tão conhecida Entre os católicos Muito bem Santa Catarina La Bourrée Ela teve As três visões De Nossa Senhora Isso Eu vou contar Para vocês Olha que legal Aqui Esse corredor Que bonito Aqui Olha Corredor Realmente Muito bonito Inclusive Para fazer Fotos Aqui Também Bonito Aqui São pés De uva É verdade Olha Isso Vamos Mostrando Mais para frente Olha que bacana Então Nessas três Aparições Inclusive É A primeira Aparição Olha aqui A uva Nossa Tem muitos Cachos aqui De uva Olha aqui Que maravilha Tem muita Uva aqui E tudo Imagina Aqui é gratuito Mas mesmo assim O pessoal Respeita Não tocam Olha aí Então a primeira Aparição Foi na verdade Em 1830 No dia 19 de julho De 1830 Ela escutou uma voz De uma criança Chamando ela Dizendo que A Virgem Maria Estava Esperando ela Na capela Que é exatamente Aqui pertinho Na Rui do Bac Nós estamos A poucos metros Da Rui do Bac Deve ter mais ou menos Uns dois quarteirões Muito perto Muito, muito próximo Ó daqui Depois eu vou explorar Isso aí tudo Para vocês verem Tá bom E aí o que Que aconteceu Nessa Aparição Nossa Senhora Virgem Maria Pediu Para ela Na verdade Ela E um Sacerdote Francês Chamado João Maria Aladelle Que era o responsável Do convento Também na época E Que fundassem Uma associação De filhos E filhas De Maria Que hoje Atualmente É conhecido Como A Juventude Mariana Vicentina Para difundir Uma medalhinha A famosa Medalha Milagrosa Então Foi aí Que surgiu A história Dessa medalha Muito, muito, muito Conhecida Entre os católicos Uma medalha Que seria Difundida Entre os católicos Com a intenção De realizar Uma proteção Primeiramente Divina E também A realização De milagres Então Essa era a missão Da Santa Catarina La Bourrée Olha Tem algumas flores Aqui Mas Olha Tem poucas Mas muito bonitas Olha Então Hoje vai ser Uma visita Muito especial Nós estamos No castelo De Fontainebleu Gente Esse lugar É incrível Aí você me diz Não Leandro Mas eu nunca ouvi Falar desse castelo Será que ele vai ser Tão interessante assim Pessoal Esse castelo Ele é riquíssimo Em história Marcado por dinastias Trinta e quatro reis Já passaram por aqui Viveram aqui Cada uma das dinastias Construiu uma parte do castelo Construiu uma parte do castelo Marcou a sua passagem Através de construções De obras Inclusive Períodos da arte Que é extraordinário Você vai fazer um verdadeiro Uma verdadeira viagem Através do tempo E na história Dos reis da França Trinta e quatro reis E eu vou dar destaque Aqui para Marie-Louise A Imperatriz E esse quadro Magnífico Olha que quadro Napoleão Sendo Napoleão Como César Quadro belíssimo Acho que um dos quadros Mais bonitos Que eu já vi de Napoleão Desenho Lindo Os traços Muito bonitos Do quadro Eu me lembrei Agora de um quadro Também de Napoleão No Zanvalide Para mim ele é Talvez o mais bonito Estou falando dele Apenas dele Do retrato dele Tem também A coroação de Napoleão Aí sim São outros quadros Espetaculares Mas esse eu gostei muito Da postura Do desenho Olha os símbolos Todos no quadro A abelha Que é o símbolo dele Também A águia Na ponta ali Do cetro E ali Olha Um detalhe importante Também O código Napoleônico Ele fazendo Talvez um juramento Ali Muito bonito Muito bonito Bom A gente vai Circulando Pelo castelo E é impressionante A riqueza De móveis Do castelo A tapeçaria Magnífica E como A gente sabe O castelo Ele atravessou Séculos São mais de Oitocentos anos De história Então Cada reinado Cada dinastia Deixou a sua marca Incrível Olha a chaminé Eu estou bobo Eles faziam Muitas Essas tapeçarias Nas paredes Para deixar Para deixar O ambiente Ainda mais Aquecido E aqui A cama O relógio Tocando ali Gente Vocês acreditam Esse barulhinho Foi do relógio Funcionando Impressionante Olha lá O pêndulo Dá para ver Que está mexendo São 14 horas Agora Exatamente Obrigado Por avisar Incrível Incrível Olha o teto Olha o teto É sem dúvida É um salão Só esse salão Já Já vale a visita Viu A gente caminha Pelo salão Com uma Liberdade E É atraído Pelas obras E aqui O busto dele Francisco I Um homem De quase Dois metros De altura Isso comprova Pelas É comprovado Pelas As roupas As armaduras Que ele usava O homem Do nariz Reto O rei Muito É Uma figura Realmente Emblemática Da aqui Da França Que eu gosto Muito Me identifico Muito François Premier Grande amigo Inclusive De Leonardo Da Vinci Que morreu Leonardo Da Vinci Morreu Na companhia De François Premier Em Clore Lucie No Valois Muita história Muita coisa Bacana Que envolve François Premier Criador Também De Chambô Castelo De Chambô Pra mim O mais bonito Do Valois Esplendor Do Valois Muita coisa Muita coisa Tá aí Minha homenagem Minha Minha Meu reconhecimento Ao François Premier Bom Pra quem acompanha Meu canal Viu que No vídeo Que eu postei Dos aposentos De Napoleão Tem um vaso No luva Que eu fiquei Encantado Quando eu chego Aqui eu me deparo Com esse vaso E É uma outra Versão Do mesmo Vaso Pasmem Vocês Tá aí Você que acompanha O Os meus vídeos Você vai entender Muito bem Por que Que eu fiquei Até emocionado De perceber Esse vaso Aqui Esse é Uma outra Versão Do vaso Do renascimento Lembram Onde tem Aqui Representados No vaso Ali Ali Vocês estão Vendo No meio Uma escultura Da Diana Deusa Da caça Ali Vocês tem Henrique II Com Com a Diane de Poitiers E vocês tem Atrás Aqui Olha Na verdade Aqui fica Muito difícil Ver Porque Eles deviam ter Colocado Esse vaso Em uma parte Onde você Poderia girar 360 graus Mas aqui Atrás Ali Aquela mulher Sentada É a Mona Lisa É a Gioconda E o Leonardo da Vinci Está Um pouco Deixa eu ver Que eu consigo ver Pelo outro lado Bom Aqui Sentado Na No trono É François Premier Francisco I E em pé Ali Na frente Dele Com uma paleta Na mão É Leonardo Da Vinci Pintando Lá A Gioconda Nossa Famosa Mona Lisa Bacana Né É um vaso Muito bonito Mas o do Lu Venda Eu acho Muito mais bonito É mais rico De detalhes As cores E olha a cama Lindo Essa cama Ela foi executada Para Maria Antoinette Maria Antonieta Olha o M Que está ali Só que Ela não teve Tempo De Utilizar Foi É Justamente No período Depois que Ela foi Executada Na Revolução Francesa Mais um detalhe Interessante Bom Agora nós estamos Em uma das salas Mais Importantes Aqui também Do Do palácio Que é a sala Do trono Aí vocês estão Vendo o trono De Napoleão Bonaparte Olha que Magnífico Que é a sala Lustre Sempre são Lustres Extraordinários Olha a bola Ali no final Do lustre De cristal Espetacular Espetacular Aqui provavelmente Napoleão Fazia Cerimoniais Ou Momentos Que ele De governância De Napoleão Uma lareira Olha os detalhes Da parede Toda em dourado Magnífico Essa é a sala Do conselho A sala Do conselho Que foi Sobretudo Utilizada Por Luiz 15 Esse é o Quarto do imperador Que foi Construído No reinado De Luiz 16 Mas que jamais Foi utilizado Por ele A gente fica Impressionado Com os móveis Os móveis São magníficos Este é um quarto Vamos ver Se vocês descobrem Pela cama O tamanho Da cama Que é pequeno Difícil Dizer Napoleão Está aí O quarto De Napoleão Bonaparte O pequeno Quarto De dormir De Napoleão Essa aqui Foi uma Das Das moradas Prediletas De Napoleão Fontainebleu Realmente Tem uma Relação Muito Íntima Com Napoleão Que Foi Quem Praticamente Restaurou O castelo Deu Novamente Vida Ao castelo Vida Vida Amém. 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 Pessoal, olha que lugar lindo que eu estou, que eu achei aqui. Esse é só um pedacinho da praia. Olha que lindo. Observem, agora eu vou mostrar aqui. Tem um forte ali, olha. Que demais. Tchau, tchau. E aí 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 Olha Olha pessoal Olha pessoal Que fantástico E aí E aí E aí Colocam, claro, esse piso para a gente poder circular em cima deles. Mas então não é exatamente uma muralha, isso se chama reparo. Reparo. Bom, essa arquitetura é que é realmente impressionante. São prédios incríveis, lindos, do século XVIII. Olha, e tudo isso que vocês estão vendo, na verdade, foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Sim, foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Mas como é que está aí agora assim, Leandro, tudo tão bonito? Foi restaurado. E eles fizeram praticamente restaurando mesmo, copiando a arquitetura da época. Isso é que é impressionante. E muitas vezes até utilizando algumas pedras, recolocaram algumas pedras. Por isso, em alguns prédios vocês vão ver muita diferença de cor das pedras, porque algumas são do que eles encontraram depois que foi destruído. Olha aqui a paisagem do lado de cá, que lindo. Olha. Bom, esse é um dos fortes que tem aqui também, próximo da cidade. Realmente, essa cidade não podia ser invadida, viu? Não era impossível. Tem vários aqui perto. E agora a maré está bem alta, olha só. Que é também característico dessa região a gente ter marés muito altas. Aqui é um lugar bem agradável para o pessoal comer. Olha aí, com essa paisagem também bonita. E essa arquitetura de fundo. Em todos os lugares a gente vê traços de destruição e de construção, mesclando e, enfim, uma mistura de estilos no meio das pedras, uma arquitetura que acabou sendo ali toda encaixada, se adaptando ali às condições que a cidade oferecia. Uma parte, como eu disse, também restaurada. Mas aqui a gente vê, deixa eu entrar mais nos detalhes para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. Aqui, uma construção completamente, vamos dizer assim, perdida aí no meio desse restante todo, desse conjunto. Ali a gente vê traços de destruição. Ali provavelmente era um prédio que tinha uma continuação da arquitetura que eles destruíram e depois construíram uma parte de novo. Olha aí, está vendo? A parte ali, inclusive, as paredes, pedras com uma textura diferente dessa daqui, por exemplo. Então, tudo isso são traços da história que aconteceu aqui na cidade. E ali uma outra arquitetura também de um outro período e por aí vai. Só nesse pedacinho aqui, eu diria que eu encontraria aqui dezenas de estilos e de situações que passou pela história. Incrível. Bom, agora, as imagens vão falar por si só. Uma imagem vale mais do que mil palavras. Eu acho que essa aqui é uma imagem que vale mais de um milhão de palavras. Eu acho que isso é um milhão de palavras. Eu acho que essa aqui é uma imagem que vale mais do que... Eu acho que isso é um milhão de palavras. Eu acho que essa aqui é uma imagem que vale mais do que milhão de palavras. Maravilha, né? eu acredito que esse lugar onde eu estou aqui eu não tenho essa informação oficial tá? mas eu tenho essa impressão que é onde Monet deve ter ficado aqui com o Eugène Boudin eu acredito que sim, olha ali, essa parte aqui ela é bem convidativa pra contemplar essa paisagem tem um ângulo, o ângulo daqui é sensacional não sei se eu estou enganado não é oficial, mas é a impressão que eu tenho olha, eu ainda estou nessa descida descida e subida que agora pra mim é descida e eu encontrei essa casinha aqui, pessoal, é uma das poucas que restaram aqui nessa região que foi muito afetada no bombardeio na Segunda Guerra durante a Segunda Guerra Mundial sobretudo, né? no período no final já da Segunda Guerra essa região da Normandia foi muito afetada e aí vocês vão ver lá embaixo eu vou mostrar tem um uma fotografia da época que mostra que essa casinha foi uma das únicas que ainda permaneceram aqui nesse período dessa parte, né? dessa parte aqui olha, o bacana aqui na França em todo lugar que você vai é paisagem misturado com a beleza com a arte e também museu história olha só isso daqui é um trampolim pessoal um trampolim que foi usado no século XIX no ano de 1850 olha aqui tem fotos inclusive da época olha é assim que eles faziam que eles pulavam pra mergulhar olha lá uma foto um pouco mais antiga olha que engraçado tá aí o trampolim do século XIX usado aqui na Normandia bom, agora nós vamos passear um pouquinho aqui nessa parte da praia afinal de contas nós estamos na praia mais bonita essa é uma paisagem realmente belíssima aqui dessa região da Normandia fica aí o convite se você quiser entrar em contato com a gente né pra você vir aqui fazer fotos além do passeio essa região é repleta de paisagens magníficas entre em contato com a gente viu é esse contato que fica aí passando o tempo inteiro né é muito fácil você entrar em contato com a gente né tem aí o nosso whatsapp mas por favor entre em contato apenas para tratar de assuntos relativos ao agendamento infelizmente fica difícil a gente dar atenção pra mensagens que não estejam relacionadas a isso né eu tenho certeza que você entende que eu quero dizer tenho certeza absoluta e você não vai ficar chateado comigo de eu estar falando isso não bom aí está aí estão né as falésias essa que é a mais é o cartão postal né é o cartão postal aqui e essas outras aí também aqui já é um restaurante que tem olha deixa eu mostrar um pouquinho das fotos pelo menos aqui dos pratos pra vocês tem muitos mexilhões são os crepes tem carne ó olha como é que elas são mal passadas aqui você tem que pedir bien cuir bien 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 cuir senão vai vir daí pra pior eu sei que a gente nós brasileiros a maioria e aqui olha acabou acabou o mexilhão aí tem sanduíche também e tem as galetes né os crepes salgados típico também da região vocês estão vendo também os preços tá dando pra ver ó os preços bons nada demais olha as sobremesas olha o lugar classé olha aqui o creme olha que delícia creme boulée aqui também tá sendo uma boa opção pra gente jantar olha aqui muito bom viu muito bom muito bom eu acho que é o lugar ideal pra gente poder comer muito bem mas eu quis mostrar pra vocês vale pelo menos aqui uma foto em frente ao cassino e nesse dia lindo com certeza a foto vai ficar muito bonita aqui inclusive sempre tem um jardim muito bem cuidado e aí fica mais bonito ainda bom pessoal olha que charme que linda é uma loja vocês já estão percebendo aí é uma loja da Louis Vuitton mas essa loja ela tem algo ainda muito mais especial que está escondida uma história muito especial dessa loja na verdade essa loja foi a segunda loja da Gabrielle Chanel na verdade antes da Louis Vuitton essa era a loja da Chanel sim ela frequentou aqui a cidade de Doville e tinha uma uma loja aqui exatamente neste local e aí a gente até procurou aqui se tinha alguma plaquinha falando isso eu sei porque eu procurei vocês podem até ver aí eu vou ver se eu coloco uma foto ainda da época quando era Chanel mas eu acho que a Louis Vuitton não quis prestar essa homenagem a Chanel talvez não sei será que é por conta de ser uma concorrente será? não é possível o fato é que realmente a loja é muito bonita e inclusive as vitrines são muito bonitas os precinhos também são lindos olha lá dá pra ver alguma coisa aí os precinhos são lindos são todos pelo menos a grande parte quatro dígitos isso se você transformar pro real vai pra cinco dígitos né mas é de praxe sem dúvida as peças são lindas olha que bolsa bonita aí da Louis Vuitton olha uma cidade que inclusive tanto Doville Troville nós estamos também bem próximos de Honfleur eu vou tentar ir lá amanhã pra mostrar pra vocês eu vou tentar mostrar o Crème de la Crème dessa região pra vocês tá fiquem ligados aí no vídeo olha que lindo aqui já é nossa demais demais aqui eu já começo realmente a me entusiasmar ainda mais pela cidade eu venho aqui sempre mas olha aqui os sorvetes olha aqui é um antiquário olha que bonito você pode levar pra casa se quiser são verdadeiras obras de arte claro tudo tem o seu preço né mas inclusive joias aqui mais algumas imagens do restaurante eu acho que aos pouquinhos vocês vão percebendo como é que é o o estilo da cidade o clima lembrando que o seguinte pessoal é uma cidade pra você vir apenas na no verão talvez num pedaço da primavera quando tiver quente não vem aqui no frio porque aí realmente a cidade não fica praticamente anulada né não tem jeito mas no verão com certeza olha que maravilha adoro essa cantora olha aqui Nina Simone que lindo maravilhosa uma cantora de jazz que é espetacular bom vamos lá deixa eu ver aqui ah estamos chegando aqui perto de uma igrejinha aqui mais um antiquário ó não 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL